Olá meus amores, meu nome é Lia Mercês e hoje vamos fazer o passo a passo desta linda bolsa em fio de malha. Minha amiga Nájela pediu para fazer o passo a passo porque ela achou belíssima e ela tem razão, é realmente muito bonita. Então, deixe seu comentário dizendo se você gostou de fazer. Aproveite e se inscreve no canal que teremos sempre muitas novidades. Vamos começar. Eu faço uma laçadinha, coloco na agulha e vou fazer dez correntinhas. Essa primeira correntinha não precisa apertar porque nós vamos trabalhar nela também. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu tenho um cordão com dez correntinhas. Eu vou fazer quatro aumentos em uma pontinha e quatro na outra. Vão ser sempre quatro aumentos. E para isso eu vou fazer uma correntinha, que é para dar a volta, venho na correntinha e faço dois pontos baixos. Eu vou marcar com um alfinete ou com um fiozinho colorido no último pontinho que eu fiz. Então, eu marquei e vou fazer oito pontos baixos ao longo da correntinha. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e oito. Cheguei no último pontinho, vou fazer quatro pontos baixos no pontinho. Então, fiz um e já vou colocar um alfinete no pontinho que eu terminei de fazer. Um alfinete ou um fiozinho, um marcador, como queira. Esse pontinho parece que é grande, mas depois ele vai diminuir. Então, não se preocupe. Já tenho um, dois, três, e quatro. No quarto pontinho eu coloco outro alfinete. porque nós vamos trabalhar os quatro pontinho do cantinho. Agora, faço oito pontos altos. dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito. Cheguei no último pontinho e faço mais dois pontinhos, porque aqui eu já tenho dois. Coloco o alfinete no primeiro pontinho que eu fiz. dois. Então, fica um e no próximo dois. E vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Nossa carreirinha ficou assim. Nesse cantinho nós vamos fazer na próxima carreira quatro aumentos, que vai ser um, dois, três e quatro. E neste outro também são quatro aumentos. Vai ser um, dois, três e quatro. Agora, vamos para a próxima carreira. Vou fazer dois pontos baixos no mesmo lugar onde eu terminei. Então, dois. no próximo que tem o alfinete também vão ser dois pontinhos. Então, eu tiro o alfinete e já trago para o ponto que está bem rente a agulha, que foi o pontinho que eu terminei de fazer. Então, onde tinha o alfinete eu faço mais dois pontos. Pronto. Agora, vou fazer um ponto baixo nos oito pontos seguintes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, três, sete e oito. Cheguei aonde tem o alfinete. Vou tirar e vou fazer dois pontinhos baixos. Um, dois, mas aqui não leva nenhum alfinete. Venho no próximo e faço dois pontinhos. Aí sim, no pontinho que eu terminei de fazer, eu coloco um alfinete. Como eu fiz um pontinho, vou fazer mais um. Então, fiquei com dois. Venho no próximo pontinho e faço mais dois pontos baixos. Agora, vou tirar o alfinete e vou colocar no pontinho que eu terminei de fazer, o que está bem rentezinho a agulha. Venho no pontinho que tinha o alfinete e faço dois pontos baixos. Venho pro pontinho do lado e vou fazer oito pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. No próximo, que é o que tem o alfinete, eu tiro e faço dois pontinhos. Um, dois. Venho pro próximo ponto e faço dois pontos baixos. Mas agora eu já coloco o alfinete. Então, eu tenho um pontinho e vou fazer mais um. E vou fechar com um ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo da carreira. Pronto. Terminamos a nossa segunda carreira. Então, você percebe que nós ficamos com um, dois, três, quatro. É onde vão ter os próximos aumentos. E do outro lado, a mesma coisa. Vai ser um, dois, três e quatro. Agora, vamos fazer a terceira carreira. No mesmo lugar, faço dois pontos baixos. Um. E dois. Tiro o alfinetinho do próximo e já coloco no pontinho que eu terminei de fazer. No segundo pontinho. Venho pra carreira onde tinha o alfinete e faço dois pontos baixos. Agora, vou fazer pontos baixos em cima de cada ponto baixo até o próximo alfinete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Dez. Dez. Onze. Doze. Doze. Tenho doze pontos baixos. Agora, eu tiro o alfinete e no mesmo pontinho faço dois pontos baixos. Um. Doze. Venho no próximo e faço dois pontinhos, mas eu vou colocar o alfinete no primeiro pontinho que eu terminei de fazer. Então, já fiz um, agora vou fazer outro. Doze. 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 sua terceira carreira está pronta e aqui você visualiza que o próximo aumento vai ser um dois três e quatro e o próximo também no outro cantinho vai ser um dois três e quatro essa nossa base são somente quatro carreiras então agora nós vamos fazer a última no mesmo pontinho faço dois pontos baixos então eu tenho um e dois vou tirar o alfinete e faço mais dois pontos baixos e agora nós não precisamos usar mais os alfinetes porque nós estamos na última carreirinha da base eu vou fazer um ponto baixo em cima de cada pontinho até o próximo alfinete então eu tenho um 2 15 e 16 fiquei com 16 pontos sozinhos agora venho onde tem o alfinete tiro e faço dois pontos baixos no mesmo lugar e no próximo pontinho faço mais dois pontos baixos no mesmo pontinho no próximo faço dois pontos baixos no mesmo pontinho e onde tem o alfinete eu tiro e faço dois pontos baixos e agora vou fazer um ponto baixo em cada ponto baixo até chegar ao próximo alfinete que são 16 pontinhos igual igual como teve deste outro lado um um dois quinze e dezesseis tenho dezesseis pontinhos agora eu tiro o alfinete faço dois pontos baixos no lugarzinho E no próximo pontinho, faço mais dois pontos baixos. Então, terminei a carreira, agora vou fechar. Mas desta vez, nós vamos fechar de forma diferente. Eu puxo um pouquinho o fio, tiro da agulha, esqueço esse primeiro pontinho que foi feito, venho no segundo, introduzo a agulha de trás pra frente. E levo este pontinho pra trás, tá vendo? Ficou aqui, porque eu preciso que fique esse cordãozinho aqui pra fazer a subida. Agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Então, a nossa quarta carreira ficou desse jeito. Depois, vamos só fazer os acabamentos. Aqui, meus amores, eu quero mostrar um detalhe pra vocês. Eu usei este fio, que não é nem muito grosso e nem muito fino, mas como eu achei a cor maravilhosa, me apaixonei por ele. E trabalho com agulha número 10. Por quê? Eu não gosto de fazer um ponto muito apertado com o fio, porque fica muito dolorido a mão de trabalhar. Então, eu faço sempre com agulha grossa. Mas eu fiz esta mesma base em uma outra linha, que também é fio de malha, só que é mais grosso. Essa minha base, ela tem 30 por 12. E é importante você saber a medida, porque nós vamos fazer o forro do fundo. E esta aqui tem precisamente o mesmo tamanho, só que aqui eu fiz só três carreiras. Porque o fio é muito grosso, então, não precisou fazer quatro, ficou três carreiras somente. Mas ainda prefiro fazer nesta aqui, fica bem mais delicado. Então, vamos continuar nesta aqui. Meus amores, se vocês estão gostando do passo a passo até este momento, se inscreva no canal, que vão ter muitas outras novidades. Essa base é o que nós chamamos de base perfeita. Então, você pode utilizar pra fazer outras bolsas, pra fazer cestinho, pra uma infinidade de outras utilidades. Agora, vou começar a subir a carreira. Como essa linha não é uma linha tão escura, vocês conseguem visualizar, eu vou continuar com ela. Porque uma bolsa, sempre, a gente pousa em qualquer lugar. Então, é aconselhável que o fundo seja mais escuro. Então, vamos subir agora a próxima carreira da bolsa. Olha, a nossa base ficou perfeita. Aqui, você não percebe o fechamento. A gente só percebe porque sabe que tem aqui o fio à espera. Então, como eu vou fazer? No pontinho que eu terminei, eu venho, introduzo a agulha, mas eu pego duas alcinhas. Vou pegar uma e duas, que é pra ficar bem firme. Esta alcinha que eu terminei de fazer, e puxo ela pra frente. Ela vai ficar no meinho do ponto. Tá vendo? E no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Venho no próximo ponto, pegando duas alcinhas. Uma de cima e uma de baixo. Mas é no meio do ponto, porque eu preciso que fique essa bordazinha. E faço um ponto baixo. Venho no próximo, pegando duas alcinhas. E faço outro ponto baixo. E aqui não vai ter aumento. Vou fazer um ponto em cima de cada um. Aqui é importante que você pegue dois pontinhos. Por quê? Se você pegar só um pontinho, na hora que você coloca peso, vai ceder. Então, vamos trabalhar sempre pegando dois pontinhos. Um de cima e um de baixo. É uma carreira meio chatinha pra fazer, mas depois você vai gostar. Porque essa bolsa é muito bonita. E muito facilzinho de fazer. Bem gostosa mesmo. Você não vai querer fazer só uma, garanto. E vou continuar assim. Fazendo os pontos baixos, mas pegando sempre duas alcinhas. Que é pra ficar bem firme. E vou fazer a carreira toda e já volto. Cheguei no final da carreira. Olha, meus amores, vou ensinar a fechar. Fiz um pontinho baixo em cima do último pontinho. Vou esquecer esse primeiro pontinho que eu fiz. Eu venho no segundo e faço um ponto baixo. Tá vendo? Agora, eu esqueci de falar uma coisa pra vocês. A nossa base terminou com 48 pontinhos. Então, eu vou subir 48 pontinhos na lateral. E sempre é bom conferir uma carreira assim, outra não. Quando você lembrar, conta. Porque, às vezes, a gente faz tão no automático, que quando a gente percebe, ou a bolsa tá diminuindo, ou ela tá aumentando. Então, confira. Olha, esta bordinha serve pra que a bolsa dobre. Então, nós vamos dobrar agora, bem onde tem o cordãozinho. Assim. Ela vai pegar o formatinho da bolsa. Muito gostosa de fazer. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Ela já vai subir uma carreirinha. Aqui, vai levar um forro no fundo. Mas, este forro, nós só vamos colocar no final. Porque, se colocarmos agora, fica difícil de manusear o trabalho. Então, no final, eu ensino como pregar o fundozinho da bolsa. Fechamos. Agora, sim, nós vamos fazer o ponto fantasia. Este pontinho é bem fácil e bem gostoso de fazer. Você vai dar uma laçada, vem no pontinho que você fez e puxa. Agora, você não dá mais laçada. Você vai passar o primeiro pontinho por trás do segundo. E, sim, dá uma laçada e tira. Por quê? Vai ficar um nozinho. Vou fazer de novo. Dá uma laçada. Agora, no próximo ponto, você já pega por baixo. Tá vendo? Que agora já vai ficar fácil de trabalhar. Então, eu tenho três pontos na agulha. E vou passar o primeiro pontinho por baixo do segundo. Vai ficar um nó. Tá vendo? Venho no terceiro. Dou uma laçada, introduzo a agulha, puxo. Fiquei com três pontinhos. Olha. Giro a agulha e fiquei com dois. Tiro. Novamente. Dou uma laçada. Venho no próximo pontinho. Fiquei com três. Se você quiser, pode apoiar com o polegar. Giro por baixo do segundo pontinho e tiro tudo. Vou fazer novamente. Dou uma laçada. Introduzo a agulha, puxo. Fiquei com três pontinhos. Giro a agulha por trás do segundo ponto. Dou uma laçada e puxo dois. Dou uma laçada, venho no próximo. Fiquei com três pontinhos. Passo o primeiro pontinho por trás do segundo, dou uma laçada e tiro. Então, vai ficar sempre nozinhos. Vou fazer até o final e já volto. Cheguei ao final da carreira. Parece que ainda tem um pontinho pra fazer, mas na verdade não tem. É o pontinho que nós subimos aqui. Então, o que eu faço? Eu introduzo a agulha e fecho. Se eu tivesse feito aquele pontinho, eu ia aumentar um ponto a mais. Então, aqui, eu sei porque eu já conferi, eu continuo com os quarenta e oito pontinhos na bolsa. Olha, nossa bolsa já tá pegando formato. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha dessa e vou mudar pra linha branca. Cheguei ao final da terceira carreira, vou terminar com a linha azul e vou passar pra linha branca. Então, eu vou cortar o fio antes de fazer o fechamento. Corto o fio, puxo esse fio todo. Olha como eu vou fechar. Venho na segunda correntinha, puxo o fio pra trás, depois eu venho no meio desta alcinha e puxo o fio pelo meio. Por quê? Não vai aparecer emenda, tá vendo? Agora, trago esse fiozinho. Passo por trás de qualquer um que esteja por aqui. Faço um nozinho. E depois eu vou esconder este fio pelo meio. Mas isso eu vou mostrar depois. Agora, nossa bolsa já está tomando formato. Vou mudar pra linha branca. Com a linha branca, vou fazer igual. Faço uma laçadinha, coloco o ponto na agulha, dou uma laçada, venho no meinho da bolsa. Fiquei com três pontinhos. Passo o primeiro por trás do segundo, dou uma laçada e tiro dois. Então, já tenho o meu primeiro pontinho pronto. Venho pro segundo, introduzo a agulha, dou uma laçada, passo o primeiro por baixo, por trás do segundo e dou outra laçada. E vou continuar assim. Eu preciso ter dez carreiras. Vou fazer a minha até a décima carreira e já volto. Mas não esqueça de sempre conferir a quantidade de pontos. São quarenta e oito pontos em cada carreira. Então, agora fiz as dez carreiras. Tenho três em ponto azul e tenho sete em pontos brancos. O que eu fiz? Marquei, lembra que nós temos quarenta e oito pontinhos. Então, eu marquei a metade e a metade. Marquei com alfinete. Deu vinte e quatro pra cada lado. Desses vinte e quatro eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo eu botei um alfinete. E fiz a mesma coisa do outro lado. Eu contei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E no oitavo eu coloquei outro alfinete. Porque aqui vai ser a marcação da nossa alça. Então, vamos lá começar. Com o fio azul, eu faço um pontinho e coloco na agulha. Vou começar por aqui, onde tem o alfinete. Então, dou uma laçada e já faço um ponto fantasia. Passo a agulha por trás do segundo pontinho e fecho. Vou fazer até chegar o alfinete. Então, eu fiz dois e sete. Agora, eu faço uma correntinha. Vou pular o pontinho que tem o alfinete. Venho no próximo e faço outro ponto fantasia. E vou fazer até chegar o próximo alfinete. Quando eu vier na outra carreira, eu já vou fazer um pontinho aqui. Eu deixei esse buraquinho que é pra colocar a alça. E no próximo, já não vou precisar. Vou fazer igual. Vou fazer um pontinho. Então, venho e faço mais um. Cheguei aonde tem o alfinete. Faço uma correntinha. Pulo o pontinho do alfinete. Venho no próximo e faço um ponto fantasia. E vou fazer assim até chegar do outro lado. Do outro lado, eu também tenho as marcações. Vai ser na mesma direção. Aqui, ó. Do buraquinho. São as quatro alcinhas. Vamos tirar o alfinete. E vamos continuar a carreira. Cheguei aonde tem o alfinete. Faço uma correntinha. Pulo o pontinho do alfinete. Venho no próximo e faço um ponto fantasia. E vou continuar até chegar ao próximo alfinete. Cheguei no outro alfinete. Faço uma correntinha. Pulo o pontinho de baixo. E venho pro próximo. Trabalho o ponto fantasia. E vou fazer assim até o final da carreira. Quando eu chegar no final da carreira. Eu vou fazer mais duas carreiras em azul. Sendo que eu vou fazer este pontinho. De qual eu pulei. Eu vou fazer. Então, eu volto e continuo com uns 48 pontinhos. Vou fazer mais duas voltas. E volto pra gente fazer o acabamento da borda. Cheguei ao final. Fiz as três carreirinhas. Aqui eu tenho o espaço da alça. E vamos fazer o acabamento. Porque a bolsa tá tão bonita que merece um acabamento bonito. O nosso acabamento vai ser assim. Faço uma correntinha. Venho no mesmo lugar e faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma correntinha. E um ponto baixíssimo no próximo ponto. O nosso ponto vai ficando em zigue-zague. Fica um acabamento bem bonito. Vou fazer a volta toda. Sempre uma correntinha e um ponto baixíssimo. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Vou fazer até o final e já volto. Fiz toda a borda. Ficou bem bonitinho. Fica em ponto zigue-zague. Então, agora, vamos fazer o arremate. Cheguei no final. Corto o fio. E puxo. Vou introduzir a agulha no primeiro pontinho. De trás pra frente. Puxo o fio pra trás. E depois venho neste mesmo fio. De baixo pra cima. E puxo. Ele vai ficar assim. Então, não vai aparecer emenda. Trago o fio pra trás. Vou fazer um nozinho. Em qualquer pontinho. Em qualquer pontinho. A bolsa está pronta. Mas se você pensa que terminou. Não, não. Porque nessa videoaula. Eu já ensinei a fazer a base perfeita. Já ensinei a fazer a bolsa. E agora eu vou ensinar a fazer a alça da bolsa. Então, são três coisas que você vai aprender. Nesta videoaula. Depois nós vamos fazer os acabamentos, os arremates e tudo mais. Mas vou ensinar a fazer a alça da bolsa. Agora nós vamos fazer duas alças de 60 centímetros cada. Eu já fiz um lado e agora vou fazer o outro. Essa alça é muito bonita. Eu vou deixar um pedaço de fio pra fazer o arremate. Então, eu faço um pontinho, coloco na agulha e vou fazer três correntinhas. Uma, duas e três. Vou esquecer a primeira correntinha. Venho na segunda, dou uma laçada e deixo na agulha. Venho na terceira, dou uma laçada e deixo na agulha. Agora, dou uma laçada e tiro tudo. Viro o trabalho. Venho no primeiro pontinho. E faço uma laçada e deixo na agulha. Venho no próximo, dou uma laçada e deixo na agulha. Fiquei com três pontinhos. Agora, eu puxo tudo e viro o trabalho. Venho na primeira, dou uma laçada e puxo. Ficou com dois pontinhos. Venho no próximo pontinho, dou uma laçada e puxo. Fiquei com três. Dou uma laçada e tiro os três. Viro o trecho. Viro o trabalho. No primeiro pontinho, introduzo a agulha. Puxo uma laçada e deixo na agulha. Venho no segundo. Dou uma laçada e deixo na agulha. Agora, dou uma laçada e tiro os três. Viro, sempre virando da mesma direção. No primeiro pontinho, dou uma laçada e deixo na agulha. Venho no segundo, dou uma laçada e deixo na agulha. Dou uma laçada e tiro os três. E assim, eu vou continuar por 60 centímetros. Agora, virei a bolsa do avesso pra fazer os acabamentos. Então, é assim. Com este fiozinho solto, eu venho com uma agulha menor e vou esconder os pontinhos. Então, eu trago pelo meio dos pontinhos. E vou escondendo os pontos. Corto o fio. Se quiser, pode dar uma gotinha de cola. Mas como já foi feito o nó, não é necessário. Vou fazer todos os fios que tem soltos e já volto. Fiz todos os acabamentos da bolsa. Agora, nós estamos do lado do avesso. E vamos continuar do lado do avesso, porque nós vamos pregar as alças. E vamos fazer o fundo só no final. Primeiro, as alças. Então, eu venho com uma alcinha. Venho com a alcinha. Por dentro da bolsa. Puxo. Deixo um tantinho pra dentro. E agora, com uma agulha e a linha da mesma cor, eu vou costurar. Vou dar uns pontinhos e vou prender essa alça. Vou fazer com pontos bem pequenos, que é pra ficar bem segura. Vou prender de um lado, venho com a alça do outro lado. Lembrando que nós estamos do avesso. Verifico se ela está certinha. Deixo um pouco da alça e vou costurar igual a esta. Vou fazer os dois lados e volto. Então, vamos continuar. Eu já costurei todas as alcinhas. Lembrando que eu estou do lado do avesso. Costurei as alcinhas. Preguei um pedaço de velcro de um lado. E um pedaço do outro. Depois vou mostrar como ficou. E este fiozinho que eu deixei no início da alça. Eu vou trazer com uma agulha mais fina. Eu vou trazer ele pelo meio dos pontinhos. Porque agora nós vamos prender a nossa alça. Fiz o acabamento dos fios. Vou virar o trabalho. Agora nós estamos do lado direito. E o fiozinho que eu deixei solto é pra prender esta alça. Então, com a agulha mais fina, eu introduzo a agulha e venho buscar o fio de trás. Eu já prendi essas outras aqui. É só pra mostrar pra vocês como fazer. Então, eu trago o fio pra frente. Depois eu trago ele pra trás. Minha alcinha tá presa. Agora eu vou só esconder o fio. Pronto. Então, já preguei as alças. Aqui, como eu falei pra vocês, eu coloquei um velcro. Eu medi bem no centrinho. E preguei. Agora, vamos fazer o fundo da bolsa. Lembra que quando nós fizemos a base da bolsa, eu falei que ela media 30 por 12? Então, eu tirei no papelzinho a medida 30 por 12. Agora, eu dobro esse papel no meio. Isso é só o molde. E vou fazer os cantinhos. Então, com uma tesoura, eu arredondo o cantinho. Pronto. Este é o molde do fundo da bolsa. Agora, eu vou cortar essa medida em um EVA grosso. Não é aquele EVA escolar. É o EVA grosso. Se não, um material que seja bem resistente, firme, que não dobre. Já tenho aqui a mesma medida. A mesma medida de 30 por 12. Agora, eu vou passar cola em toda ela. Vou pegar no fundo da bolsa. E eu aconselho a colocar um peso em cima e deixar a cola secar. E a bolsa vai ficar bem firme. Nossa bolsa está pronta. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Desafio aceito, desafio cumprido. Nossa bolsa ficou pronta. E falo pra vocês. Não é à toa que eu amo fazer crochê. Ficou linda. Então, meus amores. Quero pedir que você deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Pra eu poder sempre postar vídeos novos. Agradeço sua companhia. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.